Meus amigos, no Salmo 97, versículo 12, nós temos duas revelações aqui de importância muito grande que Deus deu através desse salmista e quem foi, nós não sabemos, mas veio do Espírito Santo. A primeira orientação é o seguinte, alegraves, ó justos, no Senhor. Nós que praticamos a palavra de Deus somos justos e ela está mandando te alegrar no Senhor. O que é isso, missionário? Quando ele abre a palavra, nós entendemos, antes de tomar aposta, nós já devemos ficar felizes. Deus, obrigado. Eu sei que por essa palavra eu vou conseguir a minha libertação, a minha bênção, vou conseguir melhorar espiritualmente. E a segunda orientação, ele fala assim, e dai louvores em memória da sua santidade. Deus, obrigado pela santidade do Senhor que foi repartida a mim, por isso eu não vou cair, eu vou ficar sempre com o Senhor. Eu te louvo por isso, porque o Senhor vai me guardar em nome de Cristo Jesus. Veja esse testemunho e eu já volto. Antes eu tinha um problema na garganta. Antes como é que ele falava? Ele ainda deixava bastante. Você está curado? Estou. Fala, Jesus me curou. Jesus me curou. Eu amo a Jesus. Eu amo a Jesus. Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. A minha vida pertence a Ele. A minha vida pertence a Ele. Nunca mais vou garantizar. Voltei pra orar com você. Vamos falar com Deus agora, Pai, que o dia dessa pessoa seja maravilhoso. Que ela seja sábia pra sair de todo o laço do inimigo que está prendendo-a. Em nome de Cristo eu mando o mal. Sai dessa pessoa em nome de Jesus. Bom dia. Tchau.